Fala aí, tudo tranquilo? Uber muda o nome da categoria, tela de chamado pra meio que enganar e induzir o motorista a fazer uma corrida que normalmente ele não aceitaria. E muita gente percebeu, ficou indignada e reclamou se pode um negócio desse da Uber tentar enganar o motorista por meio de funcionalidades no aplicativo. E eu te digo que isso pode sim, isso acontece mais vezes do que você imagina e nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que tá acontecendo e o porquê que a Uber fica o tempo inteiro mexendo no aplicativo pra induzir eu, você, nós motoristas a fazermos exatamente o que a empresa quer. Então vamos lá, se você tá chegando agora no meu canal, prazer, meu nome é Fernando, eu sou motorista de aplicativo desde 2016 e nos últimos dias um negócio chamou a atenção de alguns motoristas que ficaram indignados. Do nada, a tela do Uber Promo mudou, ficou uma tela de chamado assim ó, 100 padrão igual a do Uber X, com a diferençazinha que aparece, Uber X Promo. Só que o motorista que não presta muita atenção, que meio que tá no automático, a hora que ele vê a tela padrão de chamado, a hora que ele vê Uber X e aí ele vê destino, distância, nota, o cara já aceita. Depois da corrida, é que ele vai ver que fez uma corrida do Uber Promo, na hora que ele vê que o valor não bate muito bem com o valor tradicional naquela corrida, quando ele vai olhar o extrato. E uns poucos prestaram atenção nessa diferença, nessa mudança e já de cara ficaram indignados e começaram a printar, espalhar nos grupos, dizendo ó, a Uber tá querendo enganar os motoristas, ela tá mudando a tela de chamado, tá fazendo coisinhas aqui ó, pra induzir o motorista ao erro, pra induzir o motorista a fazer exatamente o que ela quer. Isso é mais comum, é mais normal do que você imagina. Isso acontece o tempo inteiro dentro do aplicativo da Uber e não só no aplicativo da Uber, dentro de Facebook, Google, Microsoft, em todas as empresas de tecnologia hoje, é comum, é normal, você testar funcionalidades ou você criar funcionalidades justamente pra induzir, eu, você, nós usuários, a fazermos exatamente o que a empresa quer. Nada é por acaso, nada é de graça, muita coisa acaba sendo mascarada como bug, ah, isso aqui é um erro, peraí que eu vou arrumar, ah, aconteceu isso aí, você não gostou, ah não, isso aí foi um bug do aplicativo, peraí que eu vou consertar. Muita coisa é mascarada como erro, mas na verdade, são tudo testes, são tudo avaliações que são feitas em cima de amostras. Os grandes aplicativos, as grandes empresas, como a própria Uber, o que eles fazem? Selecionam um público, às vezes por dia, por semana, às vezes numa hora. Vamos fazer um teste agora. Larga aí por um número X de motoristas esse tipo de chamado pra ver o que acontece. Vamos ver se aumenta a aceitação, caso a tela mude, caso apareça um nome diferente. Vamos ver agora, vamos dificultar o cara ficar offline. Quando o motorista começa a ficar offline em algumas corridas, vamos começar a derrubar o aplicativo, vamos travar ele, vamos dar erro pra fazer o cara ter que reiniciar o celular, desinstalar, instalar o aplicativo. Vamos incomodar pra que o motorista comece a ver que, poxa, se eu ficar saindo e entrando no aplicativo, se eu recusar duas corridas, ficar offline e ficar online de novo, começa a travar. Não, melhor não fazer. Tudo é feito, tudo é pensado pra induzir eu, você, nós ao erro, não ao erro, mas a fazermos exatamente o que a empresa quer. Ou você acha que eles tiraram o multiplicador do dinâmico à toa. Ou vocês acham que eles mexem na tela de chamada o tempo inteiro só pra mudar o layout e pra ficar mais bonitinho. Tudo é feito com um propósito, um objetivo. E na grande maioria dos casos, está sempre alinhado às metas, aos objetivos da empresa. E qual é o grande objetivo da Uber? É aumentar o número de chamados, é fazer o motorista aceitar o maior número de corridas possível, pois quanto mais corridas o motorista aceitar, mais viagens vão acontecer e mais a empresa vai faturar. Pois Uber 99, empresas de aplicativo de transporte, só faturam na hora que a viagem acontece. Então, pra eles, é interessante que o motorista aceite o maior número de viagens possível. Então, tudo é feito, tudo é pensado no aplicativo pra fazer você trabalhar mais, você ficar mais tempo online e você aceitar mais corridas o tempo inteiro. Então, essa tela de chamado, provavelmente, daqui a pouco alguém vai dizer que foi bug, que foi um erro, peraí, vamos arrumar e vai ficar por isso. Mas nada, nada é por acaso. E eu quero que você pare, você pense e você reflita. E quando você começar a prestar atenção no seu aplicativo, que você comece a ter esse olhar mais crítico ao negócio. Por que que isso está acontecendo? Por que que a Uber fez isso? Por que que a 99 mexeu naquilo? Por que que o drive é desse jeito? Nada é por acaso. Tudo tem objetivo. E sempre alinhado à estratégia da empresa de faturar mais. Se você aí já tinha prestado atenção nessa situação, já tinha percebido que volta e meia essas coisas, bugs, travamentos e mudanças, na verdade são técnicas, estratégias, coisas que os aplicativos fazem pra levar eu, você, nós a aceitar mais corridas, a mexer menos no aplicativo, quase que bem dizer assim, olha, cara, deixa no automático, liga ali o aceitar chamadas automaticamente e só se preocupa com dirigir. Já percebeu isso? Então deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Se curtiu esse vídeo, te convido a se inscrever aqui no canal, que é de graça, é só clicar aqui embaixo em inscrever-se e do lado do sininho e compartilha aí com a galera, compartilha aí nos grupos, com os amigos, pra mais gente entender o que que acontece e começar a ter esse olhar mais crítico, começar a prestar atenção no que que os aplicativos estão fazendo, até pra você se prevenir e não ficar só fazendo o que os aplicativos querem, e sim focando no seu dinheiro, ok? Gente, um grande abraço, se cuidem na pista e a gente se vê no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau.